Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra, hoje dia 21 de setembro é terça-feira, dia a dia update semanal para Red Dead Online E no vídeo de hoje eu vou mostrar as ofertas, os descontos, benefícios e bônus que estão rolando no jogo esta semana E lembrando né, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever Eu posto conteúdo dele desde o lançamento, então se você não quer perder nada envolvendo este jogo, se inscreve aí e ative o sino E agora sem enrolação, vamos ao que interessa Esta semana todas as viagens rápidas que você fizer terá custo zero Então você não vai pagar nada por viajar entre regiões aí no jogo Eu particularmente acho muito da hora quando tem viagem rápida grátis Em qualquer armeiro do jogo esta semana você vai encontrar aí os revólveres em oferta Vamos conferir aqui então, começando pelo revólver da marinha de 275x192 esta semana O revólver da marinha é um excelente revólver, na minha opinião o melhor do jogo Temos aqui também o revólver lemarte de 317x221 esta semana com a oferta Revólver de vaqueiro de 50x35 dólares Revólver de ação dupla de 127x88 E o revólver de scoffield de 192x134 dólares Então se ficou interessado em algum destes revólveres, aproveite a oferta esta semana Em qualquer armeiro do jogo, lembrando você também pode comprar pelo seu catálogo Ainda aqui no armeiro, se vocês chegarem aqui na parte de acessórios Vocês vão encontrar todos os scoffields secundários de ofício Que são exclusivos de ofício Então lembrando, você precisa ter os ofícios para comprar estes scoffields que estão em oferta esta semana E lembrando, quando você clica em um destes scoffields, abre vários modelos de cores aqui para você escolher Então dá uma conferida aí depois Na loja de roupas esta semana nós temos descontos em todos os casacos Exceto a gabardina de couro Aqui no total aparece para mim 35 casacos para personagem feminina Eu não vou mostrar cada um deles, o valor que está cada um Mas você dá uma conferida aí depois Inclusive aqueles casacos que custam barra de ouro estão em oferta Às vezes é bom para você mudar um pouco o visual do seu personagem Às vezes tem um casaco que você achou da hora e não podia comprar Por causa da grana, então aproveite o desconto esta semana Todos os casacos no jogo Agora na loja clandestina, galera, vocês vão encontrar o revólver de apostador em oferta Não aparece o valor aqui para mim porque eu já adquiri ele aí Já tem algum tempo Mas para a informação ele está em oferta Todos os revólveres do jogo estão em oferta Então não podia faltar o revólver de apostador Lembrando, este revólver é o mesmo de ação dupla, só muda a skin Ainda aqui na loja clandestina vocês vão encontrar em documentos Perícias e panfletos de munições em oferta Eu acho que vale muito a pena dar uma conferida aqui Também não aparece o valor aqui na tela Porque essas perícias e esses panfletos de munições Eu já ganhei todos eles nos passes anteriores Nos passes aí de fora da lei, enfim Mas eu recomendo você dar uma conferida no Perícia Preparo Eficiente Que você consegue cozinhar três carnes ao mesmo tempo A viagem pela natureza também é bem interessante Porém, a viagem pela natureza você só vai conseguir fazer a viagem rápida Se você tiver o acampamento da natureza que é exclusivo do ofício de naturalista Então só compre se você tiver o ofício de naturalista, ok? A viagem rápida pela natureza Aí sim você desbloqueia a viagem rápida da fogueira E sobre as munições, galera, eu recomendo comprar a munição de escopeta e pistola As bolsas que aumentam a capacidade de munição de escopeta e pistola As outras eu não recomendo, mas vai de cada um Lembrando, a capacidade de munição é dobrada com estes panfletos Agora vamos conferir os bônus e prêmios que estão rolando no jogo esta semana Bônus de XP de bando e viagem rápida grátis ativo até o dia 27 de setembro Quando você está lidando com bandidos, trabalhar em grupo pode ser um prêmio por si só Mas todos os membros do bando também receberão um bônus adicional de 20% de XP Além do bônus convencionais para atividades em grupo nos próximos 7 dias Galera, se você for jogar em bando esta semana Todos os membros do bando, inclusive o líder, se alguém for perguntar Vão receber 20% a mais de XP em qualquer atividade, seja missões do modo livre, seja PVP em bando Qualquer coisa que vocês fizerem, receberão 20% a mais de XP se você estiver fazendo em bando Então achei bem interessante isso aqui, para quem joga em bando, para quem joga solo Aí já não é tão interessante O terceiro clube bons de bala estará disponível até o dia 4 de outubro Como aparece aqui na informação, então estou repassando para vocês Se você ainda não adquiriu, relaxa que ainda tem tempo Até o dia 4 de outubro você pode adquirir o terceiro clube bons de bala Ganhe o dobro de dólares e XP por roubar a Brasa do Leste esta semana A Brasa do Leste, o rubi impecável de má reputação Está escondido em algum lugar nas colinas de Anesburg Durante a semana inteira, seja espreitando pelas sombras ou atirando com tudo Ao roubar a joia, você receberá RDO duplo e XP duplo Lembrando, onde é que você faz esta oportunidade de roubar a rubi? Lembra que eu falei para vocês, isso aqui é para quem é iniciante Em evitrano já sabe, eu estou ligado Mas para quem é iniciante, para você roubar, fazer este roubo desta joia São 4 contatos que a gente tem espalhados no mapa Eles tem este símbolo aqui Onde tiver este símbolo, este ícone, aliás Significa que é um contato do dinheiro sujo Que oferece contratos, crimes e oportunidades para roubar joias É bem interessante, faz parte da atualização Blood Money Ela não foi muito bem recebida pela galera, eu acho que ela até deu uma flopada Mas Rockstar está investindo pesado nela esta semana para ver se os jogadores vão jogar Então aí o que acontece, você precisa de Capitale galera, ok? Capitale fica lá no cantinho da tela, deixa eu mostrar aqui de novo Olha só, eu não tenho disponível, você precisa no mínimo 15 Capitale para realizar o roubo Da Brasa do Leste que está pagando o dobro de dólares e XP esta semana Você precisa no mínimo 15, lembrando, são 15, 20 e 25 Capitale Quanto mais Capitale você investe para realizar essas oportunidades Maior a dificuldade, porém maior o seu pagamento Então eu recomendo que vocês farm Capitale até o 25 Para fazer na dificuldade mais difícil Assim vocês ganham um maior lucro, aproveitando o dobro Eu não sei, mas eu acredito que aí rendam em torno dos 500 dólares Não sei, também temos bônus em contrato de Blue Warrior e contrato de Cornwall Ganhe mais RDO, XP e Capitale Também temos bônus aqui então nos contratos Os contratos da mesma maneira você consegue fazer aqui nesses 4 contratos do dinheiro sujo Concluir qualquer contrato de dinheiro sujo esta semana também renderá prêmios Para obter gratuitamente um colete e 2000 XP de personagem Então você realizou qualquer contrato aqui Você já vai receber dentro de 72 horas um prêmio para resgatar gratuitamente um colete aí no jogo E também ganha 2000 XP de personagem É bem legal essas promoções, esses bônus aí Mesmo que não sejam grandes coisas Mas eu acho que dá para aproveitar principalmente se você for iniciante O jogo está ótimo para quem é iniciante O problema é para quem é veterano, eu entendo Estes são os contratos que estão pagando o dobro O contrato de Blue Warrior e o contrato de Cornwall Eles estão pagando o dobro de RDO e XP Mas qualquer outro contrato que você fizer também ganha aquele bônus do 2000 XP e o colete gratuito Mas vale a pena fazer ou do Blue Warrior ou do Cornwall E para encerrar aqui, ganhe capitale extra durante toda a semana Ganhe um mínimo de 10 capitale ou mais Vamos conferir Todos os jogadores receberão um bônus de capitale com base em seu nível Registrado no final de 27 de setembro Quem estiver no nível 5 ou abaixo receberá 10 capitale Quem estiver no nível 6 ao 50 de personagem receberá 15 E quem estiver maior do nível 51 receberá 20 capitale Aguarde até 72 horas para seus prêmios chegarem ao entrar no jogo semana que vem Dependendo do seu nível Quanto maior seu nível, mais capitale você vai ganhar Então dá para ver que a Rockstar investiu pesado no Blood Money esta semana Porque ela quer que os jogadores venham, desfrutarem das missões e jogar Só que a galera meio que não gostou muito Não recebeu muito bem por causa do pagamento Eu acho que o pagamento deveria ser bem melhor Mas enfim Essas foram as novidades da semana O update semanal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever, deixar o like E me acompanhar lá na Twitch também HydraBR7 Então indo nessa, até a próxima Fui Tchau 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 Tchau